O Partido Verde reuniu lideranças de todo o Piauí no plenário da Câmara Municipal de Teresina. Durante o encontro, foram discutidas questões internas do PV e a renovação dos 132 diretórios em todo o Estado. O partido conta hoje com 19 vereadores e 3 vice-prefeitos. O coordenador do PV no Nordeste participou do encontro e anunciou aos filiados a pré-candidatura da senadora Marina Silva à presidência da República. A Marina para mim é o símbolo e se dizem, falam tanto da postura e da vida e da vivência do Lula, pois quem tem a vivência mais parecida com a do Lula é a Marina, não é a candidata oficial do Lula, não é. Uma outra questão debatida no encontro foi a sucessão estadual. Segundo a vereadora Tereza Brito, o PV vai lançar candidato ao governo do Estado em 2010. Em janeiro, depois do dia 19 de janeiro, nós deveremos apresentar este nome. Assim como também nós vamos ter a visita da senadora Marina Silva no mês de fevereiro. O partido apresenta quatro nomes. Um deles é Ivaldo Fontenelle, que defende uma consulta popular para definir o candidato. Assim o PV vai estar demonstrando que é diferente dos demais partidos e vai estar ouvindo o povo. Eu acho que é assim que a gente constrói uma política no futuro. O prefeito Silvio Mendes também participou do encontro e destacou a importância do PV na política do Brasil. O Partido Verde é um partido que tem uma bandeira que deve pertencer a todos, políticos ou não, que é a questão do meio ambiente. O partido também decidiu que vai ter um pré-candidato ao governo do Estado. Deve a ver, dar um nome para a sucessão do governador Wellington Dias. É bom que seja, reafirma a democracia. Eu acho que, eu espero apenas que seja um candidato que ponha a discussão de propostas, de ideias para melhorar o Estado. É o que nós todos queremos.